É um jita no pamiô, tenu mamãe a iabá E aí beijo de logo e abalmirô e beijo benicojô E aí beijo de logo e abalmirô e beijo benicojô E aí beijo de logo e abalmirô e beijo benicojô E aí beijo de logo e abalmirô e beijo benicojô E aí beijo de logo e abalmirô e beijo benicojô E aí beijo de logo e abalmirô e beijo benicojô E aí beijo de logo e abalmirô e beijo benicojô E aí beijo de logo e abalmirô e beijo benicojô E a balmirou e beij benicuju E a rapa kutama lajexá E a miiei ocare E a unji tanu pamio Tenu mamãe a iaba E a ibeji de logo E a balmirou e beij benicuju E a rapa kutama lajexá E a miiei miuá E a unji tanu pamio Tenu mamãe a Yabá E aí beijo de logo E abalmirou E beijo benicojou E aí amapacutamalajéxá E aí amiei eijimum É um jitano pamiou Tenu mamãe a Yabá E aí beijo de logo E abalmirou E beijo benicojou E aí amapacutamalajéxá